Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco Cachorro inteligente, adestrado e muito louco Só faltava falar, se latia eu entendia Até o telefone o malandrinho atendia O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil O meu vizinho um dia cismou da mão Que quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil Ninguém faz amor comigo Do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo Do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ela sabe como é que faz Ela sabe como é que é Ela sabe como é que me ganha Ela tem a mãe Ela sabe o que quer Ela tem o feitiço Ela é dona Do meu corpo e do meu coração Eu só sei que do jeito que anda Ela chega, ela manda Eu não sei dizer não Eu só sei que do jeito que anda Ela chega, ela manda Eu não sei dizer não Ninguém faz amor comigo Do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo Do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ela sabe que é gostosa E que faz o meu sangue ter o ver E quando chega num vagode Ela arrasa, ela pode te enlouquecer Ela tira o sossego da banda Quando chega com o seu embolado Tira o olho da nega agora Que eu tô indo embora Com a nega do lado Tira o olho da nega agora Que eu tô indo embora Com a nega do lado Ninguém faz amor comigo Do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo Do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ela sabe que é gostosa e que faz o meu sangue ferver E quando chega num pagode ela rasa, ela pode te enlouquecer Ela tira o sossego da banda, quando chega com seu rebolado Tira o olho da nega agora que eu tô indo embora com a nega do lado Tira o olho da nega agora que eu tô indo embora com a nega do lado Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Ela é a bola da vez Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou me esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Oh, meus amigos, mulher é muito bom E quando chora de amor aí é bom demais! Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor O tanto comenta Que já passou dos setenta e não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego E a velha tem ciúme Vivi chamando a velha de casca de jaca Faladeira, maritaca Ele é levado à breca Vai no forró e gasta a sola do sapato Leva as gatinhas pro mato Chega em casa sem cueca Lá no bailão o velho é um curisco, dança a paneirão e shot, pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco, dança a paneirão e shot, pula igual tico-tico Um dia desse chegou em casa gemendo com a costela doendo de dormir no chilindró Tava escolado da canela até o pescoço, tudo cheio de caroço e a velha teve dó Fez um chazinho de hortelã e canela pro velho dormir com ela, tava querendo namoro Ela encostava, ele saia de lado, tá doendo, tô quebrado, hoje eu não vou no coro Lá no bailão o velho é um curisco, dança a paneirão e shot, pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco, dança a paneirão e shot, pula igual tico-tico O velho disse com toda sinceridade, quando vou lá pra cidade é pra ver as minhas fãs Deixe de intriga, pare com esse alvoroço, veja que ainda sou moço, minha velha eu sou galã Sou vacinado contra qualquer reumatismo, nem reza e nem feitiço faz eu deixar a gandaia Tenho certeza que eu não fico pra semente, mas quero morrer com dente em cima de um ramo de saia Lá no bailão o velho é um curisco, dança a paneirão e shot, pula igual tico-tico Lá no bailão o velho é um curisco, dança a paneirão e shot, pula igual tico-tico O que que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela O que que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela O que que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí O meu grito de amor ela nem quer ouvir Vivi num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem cachaça pra tomar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem viola pra tocar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela O que que eu tô fazendo aqui? Sofrendo por ela O que que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela Se essa danada não tá nem aí O meu grito de amor ela nem quer ouvir Vivi num embalo de outra paixão Chega de saudade e eu não choro mais Vou mostrar pra ela Vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor Tem cachaça pra tomar? Tem sim senhor Tem viola pra tocar? Tem sim senhor Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tanta coisa pra curtir, o que que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir um caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita, diz que me odeia Me xinga e me olha só de cara feia Sinal que entre nós tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Queremos agradecer Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja Que aceitou o convite para cantar com a gente Obrigado, Barreirito O cantor das Andorinhas E vamos nós, irmão Você não é obrigada Você não é obrigada A viver comigo se você não quer Voltar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Tô misturando cerveja Com lágrimas doloridas Muita moda, tanta negra E pra cama resolvida Se eu contar o que ela me faz Dá até pena de mim Sofro e choro demais E costo o chifre no cupim Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Ela sabe que me toca Aquele torrido lindo E por isso me provoca E só me olha, tô ouvindo Desse jeito eu sei de mim Não vou aguentar o tranco Se eu não aguentar o cupim Eu faço chifre no barranco Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Já busquei outra mulher Pra tirá-la da cabeça Mas o coração não quer Olha, incrível que pareça Eu vivo bebendo pranto Isso é coisa de quem ama Sem cupim, sem barranco Eu coço o chifre na grama Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Oh, meu amigo Por causa desta mulher Eu coço o chifre até você Já busquei outra mulher Pra tirá-la da cabeça Mas o coração não quer Olha, incrível que pareça Eu vivo bebendo pranto Isso é coisa de quem ama Sem cupim, sem barranco Eu coço o chifre na grama Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher Eu vivo derramando pranto Eu canto, bebo e choro Eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher eu vivo derramando pranto Eu canto, bebo e choro, eu choro, bebo e canto Por causa desta mulher eu vivo derramando pranto Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto pra penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marca de amor Vestido de seda o seu manequim Também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já venho acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim Vestido de seda o seu manequim também te deixou Eu sei o que faço sem meu grande amor Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Tem mulher que dá Trabalho Tem mulher que dá Problema Tem mulher que dá Que dá Que dá galho Tem mulher que dá Esquema Tem mulher que dá Tem mulher que dá Um jeitinho Jeitinho pra dar Uma chorada Tem mulher que dá Tem mulher que dá Que dá Que dá carinho Tem mulher que dá Porrada Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Tem mulher que dá Bom dia Tem mulher que dá Orgulho Tem mulher que dá Que dá Só alegria Tem mulher que dá Barulho Tem mulher que dá Prazer Tem mulher que dá Desgosto Tem mulher que dá Tem mulher que dá Que dá Que dá Pra ver Vontade de dar Estampada No rosto Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá voa, mulher que não dá voa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá na cara Tem mulher que dá despesa Tem mulher que dá, que dá e não para Tem mulher que dá tristeza Tem mulher que dá bobeira Tem mulher que dá confusão Tem mulher que dá, que dá, que dá canseira Tem mulher que dá paixão Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá voa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá voa, mulher que não dá voa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo numa boa Mulher que não dá voa, mulher que não dá voa Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Querida, nós nos enganamos Com nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir os juramentos Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Aимостьkol estivar E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu brando sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados do resto da vida E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu brando sentido Depois disfarçando abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados do resto da vida Música A giripoca já piou, a perereca vai pular O chofole sanfoneiro, o disco acabou de pegar A loirinha vai saber o que que eu te vi ontem E a morena não me larga e não me troca por ninguém Eu tchê-tchê-tchê, eu tchá-tchá-tchá Quero aprender, eu tô doidinho pra ensinar Eu tchá-tchá-tchá, eu tchê-tchê-tchê Quero ensinar, eu tô doidinho pra aprender Sou um peão diferente da galera do rodeio Eu só ando assim traiado porque gosto deste meio Já pode fechar a porta que eu já estou montado Sou peão, mas eu sou monto, bicho que pula deitado Eu tchê-tchê-tchê, eu tchá-tchá-tchá Quero aprender, eu tô doidinho pra ensinar Eu tchá-tchá-tchá, eu tchê-tchê-tchê Quero ensinar, eu tô doidinho pra aprender Tem peão que tá sozinho por questão de opinião Tem peão que quer carinho, mas não tem xaveco não Tem peão que tá sozinho porque não sabe o macete Tem peão que tá sozinho porque é feio Pracassei mulher a noite inteira E não achei nenhuma de bagunha Então fiquei de bronca na zoeira Fui perdendo a paciência e passei a mão na primeira Pra fazer o tchê-tchê-tchê, o tchá-tchá-tchá Quero aprender, eu tô doidinho pra ensinar Eu tchá-tchá-tchá, eu tchê-tchê-tchê Quero ensinar, eu tô doidinho pra aprender Tem o sangue de cowboy, tô peão apaixonado Sou maluco por mulher, por elas eu fico machucado Tem peão que tá sozinho por questão de opinião Tem peão que quer carinho, mas não tem xaveco não Tem peão que tá sozinho porque não sabe o macete Tem peão que tá sozinho porque é feio pra cacete Fiquei mulher a noite inteira E não achei nenhuma de bagunha Então fiquei de bronca na zoeira Fui perdendo a paciência e passei a mão na primeira Pra fazer o tchê-tchê-tchê, o tchá-tchá-tchá Quero aprender, eu tô doidinho pra ensinar Quero ensinar, eu tô doidinho pra aprender Quero aprender, eu tô doidinho pra ensinar Quero ensinar, eu tô doidinho pra aprender Quero ensinar, eu tô doidinho pra aprender Tchá-tchá-tchá-tchá Devolvo a todas minhas coisas porque não lhe servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com muita tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo, adeus, pra depois sumir Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu sou um boêmio, pois não sou ainda Mas hoje, para não chorar, tive que beber Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me fez sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança Um beijo, adeus, pra depois sumir O beijo, adeus, pra depois sumir O beijo, adeus, pra depois sumir Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a tua trilha Me caí num armadilha Tô preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 avançou, virou, mexeu O amor desta menina bagunçou Feito meu Apaixonado por você E você doidinha por mim Feito o fogo que pegou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção Sou feliz desde este jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz desde este jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 avançou, virou, mexeu O amor esta menina bagunçou O amor esta menina bagunçou O amor esta menina bagunçou Quando a gente se pegou Quando a gente se encontrou Quando a gente se encontrou Atendeu o estupim Apaixonado por você Vivo cantando esta canção O amor esta menina bagunçou Eu se encontrou Ai, 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 o amor apareceu Meu amor esta menina bagunçou Se pecou Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 o amor apareceu O amor esta menina apaga o sol feito meu Por mais que a gente tente não tem jeito Não dá pra suportar vivendo assim Seu autocabedal e seu conceito Dificulta todo o amor que há em mim Acabo sendo eu um imbecil Um fantasma disfarçado em sua vida Não há como alcançar seu pedestal Não quero provocar sua descida Reconheço nossos níveis são distintos Eu sei que não sou páreo pra você Porque a diversidade nos separa Fica impossível se entender Nem mesmo por deslate ou devaneio Deixarei os meus anseios Dominar o sentimento Só mesmo por capricho do destino Seguirei nesse caminho Mergulhado em sofrimento Aparentemente você é igual As mulheres que eu conheço por aí Mas é fora a aparência e nada mais Você é especial já percebi Você tem o dom de amar sob medida Você faz o que eu gosto sem pedir Me conhece bem por fora e por dentro Me conhece bem por fora e por dentro Obrigado! 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 Solidão é surra de chicote, é canga no cangote, chorei, chorei Solidão é surra de chicote, é canga no cangote, chorei, chorei Homem bebe pra esquecer, pra lembrar bebe também Toda mulher é motivo da bebedeira de alguém Mulher quando ama fica com a cabeça virada Vira a cabeça do homem, que sem mulher não é nada Solidão bateu no peito, não teve jeito, chorei, chorei Coração pediu socorro, se ele morre, eu morro, chorei, chorei A paixão é uma faca de ponta, não tô dando conta, chorei, chorei Solidão é surra de chicote, é canga no cangote, chorei, chorei Solidão é surra de chicote, é canga no cangote, chorei, chorei Homem bebe pra esquecer, pra lembrar bebe também Toda mulher é motivo da bebedeira de alguém Mulher quando ama fica com a cabeça virada Vira a cabeça do homem, que sem mulher não é nada Solidão bateu no peito, não teve jeito, chorei, chorei Coração pediu socorro, se ele morre, eu morro, chorei, chorei A paixão é uma faca de ponta, não tô dando conta, chorei, chorei Solidão é surra de chicote, é canga no cangote, chorei, chorei Solidão é surra de chicote, é canga no cangote, chorei, chorei Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor, esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor, esse tempo já foi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi Todo homem te acha que a mulher está satisfeita com arroz e feijão É melhor ficar de olho aberto pra não ter na vida uma decepção É melhor encarar o pesado e dar pra ela tudo que ela quer Se não vai cair na roubada, vai chegar em casa e não tem mais mulher Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor, esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor, esse tempo já foi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor, esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor, esse tempo já foi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi Das mulheres que existem no mundo, 90% são ambiciosas 10% estão satisfeitas e o resto só querem joias valiosas Todo homem que tem muita grana, ganha na mãe a mulher que quiser Mas o homem que não tem dinheiro, vai viver solteiro e morrer sem mulher Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor, esse tempo já foi Se um dia existiu uma mulher que viveu só de amor, esse tempo já foi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher de hoje quer carrão, dinheiro e fazenda lotada de boi A mulher que viveu só de mal, dinheiro e fazenda lotada de boi O performsia entre você совершенно um dia sindicato Deixa o seu recado que depois eu ligo Porque no momento eu não posso atender Estou magoado e se atender eu brigo Eu tô muito triste, puto com você Tô ficando cheio desse seu ciúme Que me torra o saco e me deixa tonto Desses seus amigos que falam demais Dessa sua boca que fala e não faz Não atendo mais o telefone e pronto Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Briga minha, ofende, some Depois pega o telefone e vem com papo furado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta pôr de mal Quando ouvir o sinal Deixa o seu recado Deixa o seu recado que depois eu ligo Porque no momento eu não posso atender Estou magoado e se atender eu brigo Eu tô muito triste, puto com você Tô ficando cheio desse seu ciúme Que me torra o saco e me deixa tonto Desses seus amigos que falam demais Dessa sua boca que fala e não faz Não atendo mais o telefone e pronto Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Briga minha, ofende, some Depois pega o telefone e vem com papo furado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta pôr de mal Quando ouvir o sinal Deixa o seu recado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Briga minha, ofende, some Depois pega o telefone e vem com papo furado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta pôr de mal Quando ouvir o sinal Deixa o seu recado Bocão era um empresário Mas sabe do ninguém viu Montou uma grande empresa Aqui em nosso Brasil Roupas para o verão E também roupas de frio Contratou a mulherada Pagamento das coitadas Até hoje ninguém viu O povo tá comentando Que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve Vai meter o bocão no pau E vai meter o bocão no pau O povo tá comentando Que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve Vai meter o bocão no pau Se o bocão está devendo um dinheiro pra você Fique esperto é agora a hora de receber O bocão tá vindo aí Uma chance melhor não tem Se ele pintar na parada Se junte com a mulherada E põe o bocão no pau também O povo tá comentando Que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve Vai meter o bocão no pau O povo tá comentando O povo tá comentando Que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve Vai meter o bocão no pau O povo tá comentando Que ele vai se dar mal E ele vai se dar mal Mulherada que ele deve Vai meter o bocão no pau O povo tá comentando Que ele vai se dar mal Mulherada que ele deve Vai meter o bocão no pau Tem mulher que cai na frente Mulher que só quer atrás Tem mulher que gosta pouco Mulher que gosta demais Mulher que gosta de preto Mulher que gosta de branco Mulher que dispensa cama Pra fazer amor no banco Do carro Do carro A paixão da mulherada A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Do carro Do carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Tem mulher que gosta grande Mulher que gosta pequeno Mulher que leva legal E outra que vive batendo Tem mulher que gosta limpo E a que não tá nem aí Umas só querem descer E outras só querem subir No carro No carro No carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro No carro No carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro Mulher que gosta do mais caro Outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita Que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro Que só dá pra um velhinho E a que economiza Pra ver se dá pro novinho É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada A mulher gosta de carro Mulher que gosta do mais caro Outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita Que prefere o do vizinho Que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro Que só dá pra um velhinho E a que economiza Pra ver se dá pro novinho É carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro É carro É carro É carro É carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro A paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher gosta de carro O amor é cego Eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher O amor é cego Eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher Saiu pra viajar Ela vai pro fogão É que a coitada tem medo de ficar só Ela sai a noite E bebe com os amigos Mas quando eu chego Ela só bebe comigo O amor é cego Eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher O amor é cego Eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher A nossa paixão Nunca vai ter fim Pois eu não ligo Pois eu não ligo se ela põe chifre em mim Ela faz amor Como ninguém faz Se ela for embora Eu saio correndo atrás O amor é cego Eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher O amor é cego Eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher Todo meu dinheiro Todo meu dinheiro O amor é cego O amor é cego Eu sei que é Pois eu não vejo defeito nessa mulher Tô renda à toa Tô achando bom demais Coração tá parecendo a capital de Goiás Cheio de mulher bonita Loira, morena e mulata Coração calma no peito Desse jeito cê me mata Arruma tudo Arruma tudo, vê que não esquece nada Eu tô indo pra Goiânia Amanhã de madrugada Arruma tudo, vê que não esquece nada Eu tô indo pra Goiânia Amanhã de madrugada Oh, meu Goiânia Oh, meu Goiás O tempo tá tão bom Com ninguém Um amigo diz pra mim Uma vai E oito, vê que não esquece nada Arruma tudo, vê que não esquece nada Eu tô indo pra Goiânia Amanhã de madrugada Aô, minha Goiânia Quem te conhece se apaixona Tem gente que se apaixona Fica louco e casacendo Me apaixono, fico louco Mas casamento me dá medo Do jeito que estou vivendo Eu estou feliz demais Coração tá parecendo a capital de Goiás Arruma tudo, vê que não esquece nada Eu tô indo pra Goiânia Amanhã de madrugada Arruma tudo, vê que não esquece nada Eu tô indo pra Goiânia Amanhã de madrugada Arruma tudo, vê que não esquece nada Eu tô indo pra Goiânia Amanhã de madrugada Arruma tudo, vê se não esquece nada Eu tô indo pra Goiânia amanhã de madrugada Era o aniversário da minha mulher E eu não sabia que presente comprar Perguntei a ela e ela respondeu Ah, o desejo meu é ganhar um celular Se eu soubesse não teria comprado Pois estou ferrado e não consigo escapar Onde quer que eu ande, onde quer que eu vá Com esse telefone ela consegue me achar Alô? Onde você tá? Eu tô no trabalho, tô trabalhando Fala a verdade, tem mulher com você, não tem? Não tem ninguém comigo, me deixa em paz por favor Eu não acredito, fala, onde você tá? Eu ainda perco a cabeça com essa mulher, meu Deus E desde esse dia acabou a minha paz Eu não aguento mais o telefone tocar Porque é sempre igual a mesma ladainha Ela está na linha pra me infernizar Eu que sempre fui homem educado Tô descontrolado, sem educação Pois um dia desse, já com raiva dela Eu disse pra ela um monte de palavrão Alô? Onde você tá? É você de novo? Sou eu mesma Ah, é você, então vou dizer onde é que eu tô? Eu tô na puta, pariu Eu tô na casa do ca... Por que você não pega esse telefone e enfia no... Ah, pega e enfia no seu, seu cachorro! Sabe pra onde que eu quero que você vai? Vai pro meio do inferno e me deixa em paz! Só se você for na frente, seu canalha! Pra mim chega! Chega! E foi assim que o casamento acabou Porque nunca mais ela me ligou É coisa de louca, é coisa de louca Tô de longe querendo Maria Eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria Se não for Maria, eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria Mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Maria é os dedos com sorriso e tem um feitiço no olhar Maria é uma doce menina de pele divina, meu sonho de amar Eu pensei em contar meu segredo, falar desse meu bem querer Dizeram Maria eu te quero, da vida o que espero é ficar com você Tô de longe querendo Maria, eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria, mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Maria não sabe que eu fico no braço do meu vilão Pensando nesse seu olhar, passo o tempo a cantar essa minha paixão Escrevo palavras de amor, coisa de um homem apaixonado É real o que eu falo de mim, vou escrevendo assim o que eu tenho sonhado Tô de longe querendo Maria, eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria, mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher A noite vem calma e tranquila, meu corpo precisa deitar No abraço do amor de Maria, meu corpo devia se aconchegar O tempo é um senhor de tudo, e tudo depende do tempo Enquanto Maria não vem, tô cuidando bem desse meu sentimento Tô de longe querendo Maria, eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria, mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher A noite vem calma e tranquila, meu corpo precisa deitar No abraço do amor de Maria, meu corpo devia se aconchegar O tempo é um senhor de tudo, e tudo depende do tempo Enquanto Maria não vem, tô cuidando bem desse meu sentimento Tô de longe querendo Maria, eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria, mas eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero é Maria, se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria Eu não sei se Maria me quer Eu só sei que eu quero a Maria Se não for Maria eu não quero outra mulher Tô de longe querendo Maria Mas eu não sei se Maria me quer Quem eu amo está tão distante Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Será que ainda está sozinha? Ou se tem outra alguém? Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Queria que ela soubesse Da mágoa, tristeza e paixão Que está morando agora Dentro do meu coração Será que ainda está sozinha? Ou se tem outra alguém? Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas correm em meu rosto Num pranto de saudade Num pranto de saudade e dor Vivendo longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Ela já chorou Ela já chorou Ela já chorou de amor Ela já sentiu a dor Em um romance de centro Ela já sofreu demais Já viu um estrago que faz Uma saudade no peito Ela aprendeu a dor Ela aprendeu a lição Agora é só alegria Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Oh, moçada Chega de sofrer Agora é só meter A cara na folia Ela já chorou de amor Ela já sentiu a dor Em um romance de centro Ela já sentiu a dor 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 Ela aprendeu a lição Ela aprendeu a lição E o meu coração Abriu de novo pra ela Não suportei ver ela chorar E fui correndo pra levar Minha paixão pra ela Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, amar, amar De noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Agora é só alegria Agora nada de chorar É só amar, amar, amar De noite e de dia Agora é só alegria Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Agora nada de sofrer É só meter, meter, meter A cara na folia Música 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 Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Minha cunhada já largou do meu irmão E a Maria já dispensou o João Minha vizinha pôs um galho no marido E já falou que ela quer morar comigo A minha prima descasou, está solteira Mandou recado, está me dando bandeira A secretária é casada e me deu bola Ela é bonita e eu tô nesse gala e rola Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Na faculdade mulherada tá sobrando Ninguém mais casa, hoje só estão ficando A minha amiga separou do meu amigo E hoje veio cochichar no meu ouvido Eu fui num baile e encontrei com a Vanessa Para minha surpresa, perguntou se eu tô afim Por isso eu falo que eu não estou errado Ninguém para mais casado e sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Hoje em dia o mundo está no fim Ninguém para com ninguém, sobra mais mulher pra mim Eu sou feio, mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Tem mulher que olhou em mim Acha que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim É que eu trabalho o ano inteiro Enquanto você viaja Me divertindo e gastando Eu viajo pra ganhar E me divirto trabalhando Eu sou feio, mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda No meu bagão acredito No meu bagão acredito No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Tô comendo que nem só dá sucesso Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha E ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha E ainda usou meu nome A vizinha muito séria contou pro marido dela Ele muito enciumado na hora virou uma fera Mais forte que um pé de vento Mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa Derrubando meu portão Uma peixeira na cinta E um baita trinta na mão Uai, só não fui eu que fiz esse trem não Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha E ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha E ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha E ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha E ainda usou meu nome Quando vi aquele homem com o verbo engatilhado Querendo me apagar Foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande Que saí com mais de cem Por causa de um canalha Quase que fui pro além Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher não Eu não canto nem a minha Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha Eu sei vergonha E ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Bota a cara na janela Só pra ver quem tá chegando Tem barulho na cancela Tem saudade rodeando Tem um vento de alegria Soprando daqui pra lá Abra os braços, meu amor Tô chegando pra te amar Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Vou cair feito sereno no seu corpo madrugada Vou beijar a sua boca, minha louca, minha amada Quero dormir nos seus braços E acordar no seu sorriso Tô chegando pra te amar, tô chegando pra te amar Tô chegando pra te amar, tô chegando pra te amar Tô chegando pra te amar, essa noite eu vou pisar Outra vez no paraíso Vou cair feito sereno no seu corpo madrugada Vou beijar a sua boca, minha louca, minha amada Quero dormir nos seus braços E acordar no seu sorriso Tô chegando pra te amar, essa noite eu vou pisar Outra vez no paraíso Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Corta a cara na janela Só pra ver quem tá chegando Tem barulho na cancela Tem saudade rodeando Tem um vento de alegria Tem um vento de alegria Soprando daqui pra lá Abra o braço, meu amor Tô chegando pra te amar Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar, pra te amar Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Vou cair feito sereno no seu corpo madrugada Vou beijar a sua boca, minha louca, minha amada Vou beijar a sua boca, minha louca, minha amada Quero dormir nos seus braços E acordar no seu sorriso Tô chegando pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Pra te amar, pra te amar Tô chegando pra te amar Numa festa de rodeio Sorridente estava eu Quando dois olhos me olharam O coração estremeceu Paixão à primeira vista Foi o que aconteceu Mas a deusa dos meus sonhos Que com o olhar me envolveu Era de um outro mundo Bem diferente do meu Morava na capital Que por amor afinal Num apartamento central Hoje vive ela e eu Vivendo sem alegria Vou morrendo todo dia Pra acabar com essa agonia Cidade grande, adeus Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Ela é da sociedade Eu sou um sertanejo nato Dentro de um terno de linho Tem um caipiado mato Não gosto de estrogonofe Gosto de feijão no prato Na verdade aqui eu sou um rato Com medo do gato Me sinto um jecatatu De um tal monteiro louvado Viver longe desse lugar O meu amor vai tentar E se ela se acostumar Vai ser o maior barato Aqui eu vivo inquieto Vou mudar o meu projeto Desta selva de concreto Eu não quero nem retrato Vou sentir o cheiro das flores do mar Ver animais correndo pelo pasto Cidade grande me bateu demais Vou descer a ponte pra matar a sede Contando estrela adormecer na rede Na companhia de silêncio e paz Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Não entenda Não entendo a natureza Tanto molha quanto seca Sabo tá comendo inseto E nem aí pra perereca Pois a linda é a natureza Nisso aqui tudo ela manda E a carana tá na água Vai no seco também anda Se tem pinga a gente bebe Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito Com a pinga na garganta Se nasceu pregada no pau A doce já boticava Tá sorrindo pras paredes Porque vai morrer chupada O povo só dá no cacho Mas xixi só dá na rama A uvada na barreira Porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta A doa nova é bom pra milho, a crescente é pra feijão O desejo incendeia, a doa cheia de paixão A noite é mais bonita quando tem lua no céu Lua pra plantar, na indioca tem que ser lua de mel Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Bebo todas as pingas, mas prefiro a de gênio Beijo todas as mulheres, mas eu amo a que eu tenho Não entendo a natureza, tanto molha quanto seca Sapo tá comendo inseto e nem aí pra perereca Pois a linda é a natureza, mesmo aqui tudo ela manda E a carana dá na água, mas no seco também anda Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Mas nós canta mais bonito com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Há muito tempo atrás Quando no mundo eu pinto, mamãe ao invés de talco Passou açúcar em mim Meu corpo cresceu docinho, gerando igual uma flor Elas provam do meu beijo, ficam loucas de desejo Querendo fazer amor mulher Cheirosa O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Música Música Tanto perfume no mundo Mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita Tem um cheiro especial Esse cheirinho eu conheço Venha de mulher Palavra de especialista Perfume que me conquista É um cheiro de mulher Mulher Cheirosa O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de pecado Cheirinho de mulher Cheirinho de mulher Cheirinho de mulher bonita Cheirinho de mulher bonita Perfume que não se acaba Quando estou nos braços delas Esse cheiro de embriada Seja loira ou morena Qualquer raça, qualquer cor Me deixa descontrolado Totalmente apaixonado Totalmente apaixonado Doido pra fazer amor Mulher Cheirinho de mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Cada vez que penso nela Morro um pouco mais E mesmo assim acredito Só vivo por ela Desde que ela veio dizer adeus Há uma nuvem negra Nos olhos meus Ventos de tristeza e solidão Tenho medo que esta saudade dela Faça seu ninho em minha janela E ter sido amor No meu coração Uma briga e dois corações partidos Ela magoada e eu ferido A ponto de quase enlouquecer Eu tô me perdendo Entregue a bebida Quero um beijo dela Quero um beijo dela Pra salvar minha vida Eu preciso dela Pra sobreviver Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela E essa paixão bandida E essa paixão bandida Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Não sou nada sem ela Eu quero um beijo dela Pra salvar minha vida Uma briga e dois corações partidos Ela magoada e eu ferido A ponto de quase enlouquecer Eu tô me perdendo Eu tô me perdendo Entregue a bebida Quero um beijo dela Pra salvar minha vida Eu preciso dela Pra sobreviver Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Vivo na contramão Eu e o meu coração E essa paixão bandida Eu sou um sofredor sem ela Tô morrendo de amor por ela Não sou nada sem ela Eu quero um beijo dela Pra salvar minha vida Aquele velho que o povo tanto comenta Que já passou dos setenta E não perdeu o costume Só sai a noite e até parece morcego Em casa não dá sossego E a velha tem ciúme Vivi chamando a velha De casca de jaca Faladeira, maritaca Ele é levado a breca Vai no forró E gasta a sola do sapato Leva as gatinhas pro mato Chega em casa sem cueca Lá no bailão O velho é um curisco Dança banerão E chote, pula igual Tico, tico Lá no bailão O velho é um curisco Dança banerão E chote, pula igual Tico, tico Um dia desse chegou em casa gemendo Com a costela doendo De dormir no chilindró Tava escolado da canela Até o pescoço Tudo cheio de caroço E a velha teve dó Fez um chazinho De hortelã e canela Pro velho dormir com ela Tava querendo namoro Ela encostava Ele saia de lado Tá doendo Tô quebrado Hoje eu não vou no coro Lá no bailão O velho é um curisco Dança banerão E chote, pula igual Tico, tico Lá no bailão O velho é um curisco Dança banerão E chote, pula igual Tico, tico O velho disse com toda sinceridade Quando vou lá pra cidade É pra ver as minhas fãs Deixe de intriga Pare com esse alvoroço Veja que ainda sou moço Minha velha, eu sou galão Sou vacinado contra qualquer reumatismo Nem reza e nem feitiço Faz eu deixar a gandaia Tenho certeza que eu não fico pra semente Mas quero morrer contente Em cima de um ramo de saia Lá no bailão O velho é um curisco Dança banerão E chote, pula igual Tico, tico Lá no bailão O velho é um curisco Dança banerão E chote, pula igual Tico, tico Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí A cerveja tá gelada Tá, tá, tá A galera tá animada Tá, tá, tá E essa burruga dela É o Gini, Gino na parada Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí Sanfoneiro tá colado Tá, tá, tá O salão tá apertado Tá, tá, tá Tem mulher pra todo lado Não quero ver ninguém parado Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí Bate na palma da mão Atenda, bolta no chão Depois da festa do pião Tem Gini, Gino no bailão Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí Agita aí, agita aí Agita aí, agita aí Quero ver você gritando Gini, Gino, vem aí Bate na palma da mão Batendo a bota no chão Depois da festa do pião Tem gino ingênuo no bailão Agitai, 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 agitai Quero ver você gritando gino ingênuo Vem aí, agitai, agitai, agitai Quero ver você gritando gino ingênuo Vem aí, agitai, agitai, agitai Quero ver você gritando gino ingênuo Vem aí, agitai, agitai, agitai Quero ver você gritando gino ingênuo Vem aí, agitai, agitai, agitai Quero ver você gritando giligeno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando giligeno, vem aí Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Eu sempre fui um homem namorador Nunca me apaixonava, não sabia o que era amor Até que um dia fui pego no contrapé Aí eu me apaixonei, ganhei Por que será que ela fez isso comigo? E choro por essa mulher Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Essa paixão tá me deixando assustado Até no meio do povo eu fico envergonhado Qualquer lugar, esteja onde estiver Se quiser me ver chorar, estou no sábado Não tem vergonha não, ela não gosta mais não É só falar nessa mulher Uai, só nunca vi um homem fazer tanta reganheira Por causa da mulher Mas que trem doido, que coisa mais esquisita Homem chorando por uma mulher bonita Mulher pra me ganhar Ela tem que gostar do meu jeito Tem fila Não mexer na moringa Onde eu guardo minha pinga Com suco pira Quando eu chegar do mato Cataca a rapata em meu corpo cansado Vai fazer joeiro Quando sente cheiro de bosta de gato Eu quero uma mulher Que ainda reze com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu quero uma mulher Que ainda cunha o café Não for amor de pano Que vergonha não tenha De um fogão além Ou até de fumaçando Não precisa saber De tudo fazer De duas coisas não há De noite o prazer Eu queria fazer um franguinho com quiabo Eu quero uma mulher Que ainda reze com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Você pode pensar que eu não vou me casar Que essa coisa não vira Que eu não vou encontrar uma mulher Pra aceitar o meu jeito caipira Quer saber o que eu acho Se não for nos braços Se não for nos braços de uma mulher Uma coisa consola O braço da viola A viola me quer Eu quero uma mulher Que ainda reze com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu não sou primitivo É que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Agarradinho na sua cintura A noite inteira A noite inteira tá ragado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na sua cintura A noite inteira tá ragado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer O seu perfume O seu perfume me embriaga de desejo Eu quero um beijo naquele de arrepiar No seu ouvido eu quero falar baixinho Tô carente de carinho Tô doidinho pra te amar Agarradinho na sua cintura A noite inteira tá ragado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer A sua boca tem o gosto do pecado No seu cabelo eu sinto o cheiro de flor Essa mistura me deixa descontrolado Com o corpo arrepiado Doido pra fazer amor Agarradinho na sua cintura A noite inteira tá ragado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na sua cintura Agarradinho na sua cintura A noite inteira tá ragado com você Quero meu corpo no seu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Oh, meus irmãos cigãs Esta também é de vocês Já sofri por ela Já bebi por ela Já fiquei de fogo Já dei vexame Dormi na rua Por amar demais Por querer demais Eu já fui capaz de ver seu olhar No brilho da lua Fiz tanta besteira E tanta bobeira Já passei batido E não me dei conta que a vida é bela Tive tanta chance de ser feliz Mas virei as costas pra quem me quis Não me arrependi Se eu fiz o que fiz Foi por causa dela Ah, meu Deus O que vim nessa mulher Mão dentro do dela Só penso nela E ela não me quer Ah, meu Deus O que essa mulher tem Eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Já sofri por ela Já bebi por ela Já fiquei de fogo Já dei vexame E dormi na rua Por amar demais Por amar demais Por querer demais Eu já fui capaz de ver seu olhar No brilho da lua Fiz tanta besteira Dei tanta besteira Dei tanta bobeira Dei tanta bobeira Já passei batido E não me dei conta que a vida é bela Tive tanta chance de ser feliz Mas virei as costas pra quem me quis Não me arrependi Se eu fiz o que fiz Foi por causa dela Oh, meu Deus O que vim nessa mulher Mão dentro do dela Só penso nela E ela não me quer Oh, meu Deus O que essa mulher tem Eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Oh, meu Deus O que vim nessa mulher Mão dentro do dela Só penso nela E ela não me quer Ah, meu Deus O que essa mulher tem Eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Eu só vejo nela Só acho nela E as outras não tem Sou um homem ciumento Amo e quero ser amado Neste mundo não existe Alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui Venho ver a minha amada Por isso todos me chamam Garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado Não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta E não te troco por nada Você já conhece bem E o garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Deus me livre se um dia Alguém tira lá de mim Eu faço o mundo explodir Eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso É ficar sem namorada Não pode ficar sozinho E o garanhão da madrugada Eu sou teu homem Eu sou teu cacho Sou quem te ama Não me engane Eu sou teu macho Machucado de paixão E solidão Eu tenho um coração Cheio de paixão Sozinho pela rua Tô sofrendo e a culpa é sua E a minha cabeça Que não para de doer Ai, ai, ai Que saudade de você Ai, ai, ai Que saudade de você Eu bebo É por amor É por amor Que eu tô bebendo Eu sofro É por amor É por amor Que eu tô sofrendo Eu bebo É por amor É por amor Que eu tô bebendo Eu morro De desejo Sinto falta Do seu beijo Misturo esta tristeza Com o whisky e cerveja Essa cabeça Tonta Que não para de doer Ai, ai, ai Que saudade de você Ai, ai, ai Que saudade de você Eu bebo É por amor É por amor Que eu tô bebendo Eu sofro É por amor É por amor Que eu tô sofrendo Eu bebo É por amor É por amor Que eu tô bebendo Eu sofro É por amor É por amor Que eu tô sofrendo Eu tenho um coração cheio de paixão Sozinho pela rua, tô sofrendo e a culpa é sua E a minha cabeça que não para de doer Ai, 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 que saudade de você Ai, 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 que saudade de você Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Eu bebo, é por amor, é por amor que eu tô bebendo Eu sofro, é por amor, é por amor que eu tô sofrendo Quero nesta noite que tudo comece de onde parou Quero ouvir de novo todas as palavras que você falou Repita baixinho frases de carinho Sob meus ouvidos sem parar o beijo Tire seu vestido e deixe meu corpo sentir seu calor Depois se despida, fica enlouquecido, é tão sensual Se entrega inteira de toda maneira Sem preconceito libera geral Me xinga, me adora, me corta de esfora Como se estivesse tomando um vagão Me beija na cara, me arranha, me tara Me põe na cocheira do seu coração Sou um puro sangue que você cavalca quando bem quiser Tô sempre arreado para ser montado por você mulher Me use e abuse, pois sou seu bicho de estimação Pois o seu amor é minha razão Me deixe fechado no seu coração Depois se despida, fica enlouquecida, é tão sensual Se entrega inteira de toda maneira Sem preconceito libera geral Me xinga, me adora, me corta, me esfora Como se estivesse tomando um vagão Me beija na cara, me arranha, me tara Me põe na cocheira do seu coração Me põe na cocheira do seu coração Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Tão pura, tão divina, dona do meu coração Um gato na turdina me deixou na solidão Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou mexendo com minha mulher Eu sou um terror e ele vai pedir socorro Ao sentir as forças do dente do meu cachorro Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Perdi minha menina, perdi minha paixão Tão pura, tão divina, dona do meu coração Um gato na turdina, me deixou nas dorelhão Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem levou meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se ferrou mexendo com minha mulher Eu sou um terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força dos dentes do meu cachorro Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava numa boa Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor que tava aqui? Sei não, eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente tava no amor Por causa de um gato à toa, ninguém sofre mais que eu Eu e ela separamos e a culpa foi toda minha Eu saía toda noite e ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada, chorando ela me falou Vou arrumar outro homem, alguém que me dê amor Uma senhora de classe não tapa essa parada Pensando assim disse a ela Por mim está liberada Mas ela falava sério e por um outro me trocou Eu fiquei desesperado, feito louco, apaixonado E então o machão chorou O machão chorou, chorou, o machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, o machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor Ela me conhece bem, consegue me provocar Toda noite quando eu saio, sabe onde me encontrar Não demora, ela aparece De braço dado com o outro, o machão chorou ao perder o seu amor A paixão me alucina, ciúme me deixa louco Maquiada bem vestida, muito mais bela que antes Uma roupa transparente, um decote provocante Mas eu pedi pra morrer Quando o outro, o machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, o machão chorou, chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, o machão chorou ao perder o seu amor O vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que tá daqui não é o amor que tá de lá E o vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que dói daqui não é o amor que dói de lá Tô tomando uma cerveja, cerveja como é que é Bebo de copo na mão, mas tô na mão dessa mulher E ela faz o que tem que é Quem sou eu, quem sou eu pra dizer não É madeira com madeira, é coração com coração O vento que venta lá, é o vento que venta cá Mas o amor que tá daqui não é o amor que tá de lá E o vento que venta lá, é o vento que dói de lá É o vento que venta cá Mas o amor que dói daqui não é o amor que dói de lá Minha mulher é bonita, dessa se cair o queixo Já não me deu uma chifrada porque sou macho e não deixo Segura as rédeas curtinhas E ela firme no laço, tô ficando meio louco É só descuidar um pouco, tem gavião no pedaço Oh, meu bem Essa paixão me consome Ove ou gavião pega, cochilou Gavião come Ela faz o que tem que ter Faz amor comigo Eu só faço amor com ela Ela mata minha sede Eu mato a sede dela É água pura de mina Que a noite vira um riacho Não chegue perto da ponte Eu sinto o cheiro de longe Tem gavião no pedaço Essa paixão me consome Ove ou gavião pega, cochilou Gavião come Oh, meu bem Essa paixão me consome Ove ou gavião pega, cochilou Gavião come Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais O sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais O sanfoneiro é bom, vai até ranhar o dia E vai metendo o dedo, fazendo a alegria Se ele tirar o dedo, a mulherada chia Mais um, mais um Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom, não para nem pra beber Bebe tocando, sanfona faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo, que a galera agita Se ele tirar o dedo, a mulherada grita Mais um, mais um Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo, vou aprender a tocar E vou meter o dedo só pra ver você gritar Mais um, mais um Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo, vou aprender a tocar E vou meter o dedo só pra ver você gritar Mais um, mais um Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando, tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo Mete o dedo, a mulherada pede mais Mete o dedo, mete o dedo, mete o dedo, a mulherada perde mais Desconfiei que tinha gente me cuidando, me seguindo e vigiando Por todo lugar que eu ia, e nem por um instante eu tava sozinho Uma pedra em meu caminho, toda hora, todo dia Era vizinha e não tinha o que fazer, e cismou de me querer, não saía do meu pé Não era detetive, porém vigiava o que eu fazia, ela contava tudo pra minha mulher Contou pra ela, correu e contou pra ela, contou pra ela o que eu fiz o ano inteiro Contou pra ela que eu dormi com a secretária e pra sair com a empregada até ofer esse dinheiro Contou pra ela, correu e contou pra ela, que até me viu no forró de madrugada Que nessa noite eu deitava e rolava e de fogo eu abraçava toda aquela mulherada Eu me cansei de ser o vilão da história, armei um plano na hora e acabei com a fofoqueira Saí com ela contra a minha vontade, eu queria na verdade, era acabar com a brincadeira Hoje a vizinha já não sai mais do portão, seu fogo virou carvão, já não corro mais perigo Hoje ela vive na palma da minha mão, no bico do caminhão, de rabo preso comigo Conta pra ela, corre, vai, conta pra ela, conta pra ela da sua noite passada Conta pra ela que matou os seus desejos, que alguém lhe cobriu de beijo até de madrugada Conta pra ela, corre, vai, conta pra ela, se tem coragem conta que eu quero ver Conta pra ela, corre, vai, conta pra ela, que eu passei a noite inteira com você Ninguém sabe e ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Eu só sei que alguém comeu Alguém comeu, alguém comeu Alguém comeu Depois sumiu Ninguém sabe e ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu Eu só sei que alguém comeu Alguém comeu, alguém comeu Em vez de assumir Sumiu Todo mundo quer saber quem foi que mantém o dedo lá No doce que ela fez e botou pra enfriar Azedou, perdeu o gosto, o melhor é jogar fora Não fui eu nem foi você, e tão perguntando agora Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Eu só sei que alguém comeu, alguém comeu, alguém comeu Alguém comeu, depois sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu, eu só sei que alguém comeu Alguém comeu, alguém comeu, em vez de assumir, sumiu O que mais a gente vê? A mulher anda reclamando Alguém foi lá e comeu, e deixou o trem azetando Virou o caso de polícia, foi parar até na TV Quem foi que meteu o dedo? Todo mundo quer saber Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Eu só sei que alguém comeu, alguém comeu, alguém comeu Alguém comeu, depois sumiu, ninguém sabe, ninguém viu Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Eu só sei que alguém comeu, alguém comeu, alguém comeu Alguém comeu, em vez de assumir, sumiu Alguém comeu Alguém comeu, depois sumiu Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Eu só sei que alguém comeu Eu só sei que alguém comeu, alguém comeu, alguém comeu Sumiu Tô doido pra encontrar com ela, pra falar pra ela E a vida que eu gosto dela A minha vida está vazia, sopro noite e dia Sem os beijos dela Cadê essa mulher, cadê? Aonde foi que se escondeu? Cadê essa mulher, cadê? Será que essa danada me esqueceu? Vivemos Vivemos junto tanto tempo A vida era uma canção Eu lhe chamava de amor E ela me chamava de benzinho e de paixão Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia A minha vida está vazia, sopro noite e dia Sem os beijos dela Querida, se estiver me ouvindo Atenda o meu coração Devolva-me Devolva-me o teu abraço Não aguento mais tanta solidão Coloque sobre uma balança Seu ódio e a nossa paz Então você irá saber Que o bem querer pesa muito mais Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sopro noite e dia Sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sopro noite e dia Sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sopro noite e dia Sem os beijos dela Tô doido pra encontrar com ela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia, sopro noite e dia Sem os beijos dela Se eu fico sem te ver Quase morro de tristeza Tô tentando te esquecer Entre um gole e outro de cerveja No braço dessa viola Busco força pra viver Faço verso de saudade Apaixonado por você Faço verso de saudade Apaixonado por você A viola chorou A viola chorou Meu peito doeu E ela não voltou Ela não voltou Meu peito doeu E a viola chorou Ela não voltou Meu peito doeu E a viola chorou Tem uma viola chorando Puteando uma paixão Tem um coração Lagoado no peito Desse piado Sei eu fico sem te ver Menina tem jeito não Saudade é bicho bravio Que pula rodando E me joga no chão Tô ralado de paixão Tô machucado Por eu te amo Chora, eu choro A viola nada consola Esse cantador Chora, eu choro A viola nada consola Esse cantador A viola chorou Meu peito doeu E ela não voltou A viola chorou Meu peito doeu E ela não voltou Ela não voltou Meu peito doeu E a viola chorou Ela não voltou Meu peito doeu E a viola chorou A viola chorou Meu peito doeu E ela não voltou A viola chorou Meu peito doeu E ela não voltou Ela não voltou Meu peito doeu E a viola chorou Ela não voltou Meu peito doeu E a viola chorou Música